Oi gente, olha pra você ver como que foi a festa de Nossa Senhora Aparecida, a Rainha Padroeira do Brasil, dia 12. Quanta gente veio, olha a feira. Pela feira você já sabe a quantidade de pessoas que veio. É, veio muita gente a pé, de carro, de excursões, teve muita gente aqui em Aparecida. E também, aproveitando também, esse gancho que eu estou dizendo pra vocês, é sobre a festa do primeiro santo brasileiro, que vai começar agora. Acabou a festa da Padroeira do Brasil, começa a festa do primeiro, 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 primeiro santo brasileiro. Certo? Do primeiro santo brasileiro. Começa agora dia 14 e termina dia 17, no domingo. Vocês que vêm aqui em Aparecida, nessa data, dá um pulinho lá, no santuário Frei Galvão, pra você ver como que tá, é, como que tá bacana lá, a colhida lá, como que tá, tem pátio pra você, pros ônibus estacionar também. A igreja de Feigalvão, fica aqui do lado aqui, de Aparecida, em Guaratinga tá, no bairro Jardim do Vale. É, pertinho. Acho que dá, ok, não dá 10 minutos ou 15 minutos aqui lá, daqui de Aparecida lá. Entendeu? Então, eu tô pedindo pra vocês, vêm aqui, em Aparecida, e também, dá um pulinho lá na igreja de Feigalvão. E também, vocês também adquirem também a pílula, né, a pílula de Feigalvão. Vocês também vão ser agraciados com a pílula de Feigalvão. E também, você vai conhecer, né, conhecer a igreja, se vocês não conhecem, vai conhecer a igreja de Feigalvão lá e já participa da festa também lá. Beleza, gente? É, é isso aí. Tô mostrando pra você o movimento da Feira Livre de Aparecida aí, como foi, como foi o movimento na festa da Padroeira. Teve bastante gente. É, graças a Deus que o povo apareceu. A imagem assim, tão pequenininha, tão milagrosa. Ó, tantas pessoas que apareceu na sua festa. Que bênção, né? É só bênção. Bênças e bênçãos. É, e graças e graças o povo, o povo recebeu e a cidade também, o povo da cidade também recebeu muitas graças nesse dia. Então, galera, tô despedindo do meu vídeo. Até o próximo vídeo, se você quiser. Tchau. Venha a Aparecida e vai em Guaratinga, tá? Tchau. 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 Tchau.